Tudo bem, graças a Deus, tudo certinho. Estamos vivas! Sexta-feira, liquidando tudo, né? Oferta especial, tem muitas hoje, tem muitas hoje. Você que eu olhei pra sua cara, eu lembrei da música de Simária. De Simária? Não chores mais. Não, não. Não sei por que eu lembrei isso. Por que não? Não, mas é pra não chorar, não. Mas a cara é de sono, não é de choro, não. Não, não, mas bota aí, não chores mais. É, enquanto não chores mais. Vamos começar? Pra você não ficar chorando, porque não tem o produto. A gente anuncia, você não aproveitou, solta, porque tem muitas novidades. Boa, boa, boa. Ó, sexta-feira, música, música, caixa amplificada, essa é completa, vem com jogo de luz. Tá bom, Diol, hein? Não pode faltar, né? Uma caixinha de som na sua casa, esse, parcelinha de R$ 44,90. Batele interna recarregável, pega Bluetooth, completa. Tem música? Tem que ter churrasco também, tá aí, ó, churrasqueira elétrica. Esse não faz fumaça, não incomoda o vizinho, tá completo, 10 parcelinhas de R$ 11,90. Arrasou, e essa é completa. É, já com suporte, viu? Exatamente. Você nem se preocupa, arrasou muito. Música, churrasco, tem que ter também a tábua. Ah, bebê, a tua tábua, mulher, como é que tá, hein? Fernandinha, tá de dar um nojo. Para, pelo amor de Deus. Tem gente que nem tem, vai na pia mesmo. Não, homem, pare, pare, pare. Esse kit aqui é indispensável, tá? Vem completo com gafo, faca, três péssimas. Três parcelinhas de R$ 19,90, mulher. R$ 19,90, tá. Tá garantido, não tá? Churrasco garantido com a tábua, com a faca, com o gafo, com a churrasqueira e com o som. Ok. Agora a gente precisa registrar, né? Ah, pra fazer aquela inveja góspel. Quem não postou, não aconteceu. É, fazer aquela inveja branca. Ó, esse modelo aqui, Moto E7 e pau, é R$ 10,79,90. E pra finalizar, tem também outro lançamento da Motorola. 128 GB, é o Moto G9 Plus e ele é azul. Completo, gente. Azul. Isso aqui é só uma palhinha do que a gente anuncia. Azul, azul. Mas a loja inteira está na promoção e espero por você. Sexta, sábado, domingo, para de chorar. Chore, mas não. Vem pra cá, resolveu sua vida, viu? Vai pra armazenar. E ontem, Sara mandou pra mim todos os painéis, já escolhi. Ela manda já com link, minha gente. Você não está entendendo isso, não. Manda com link, você já resolve, compra. Arrasou. Fechou. Segue a gente nas redes sociais, arroba armazenpb, arroba xingadena. E arroba magão oficial do Instagram. Mas não chora não, corre pra armazen, chama. Ai, meu Deus, animado. Ei, vem cá. Você conhece o serviço celular seguro.